Força. Espera aí. Fala galera! Aqui quem fala é o F... E hoje eu estou fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje é um vídeo de Fortnite. Pesadelos Battle Royale. Hoje eu vou mostrar para vocês todos os desafios. Que vai ser meio difícil, mas... Vamos começar. Vou sentar aqui na cadeirinha, né? É, não é cadeirinha de bebê, né? Cadeira normal que você usa para almoçar. O primeiro desafio. Visite diferentes barracos de bruxa. É, eu já visitei o primeiro que fica lá em Fontes Salgadas. O segundo barraco vai estar ali, onde o mamãe falou. Então vamos começar. Ai, gente. Eu esqueci de mostrar para vocês. Eu... Liberei o Thor Dourado. Vamos nas partidas com o Thor Dourado mesmo. Olha só. Olha só. Agora eu vou liberar a Jennifer Waterson Dourada. Só falta um nível. Um nível. Não sei se vocês estão vendo meu dedo, mas eu vou levantar. Um nível. Um nível. Olha só. Gente, olha só que papel bonito. Olha só, gente. Que papel bonito. Mas eu encontro ali embaixo da cama. E também a gente encontrou isso. O que o meu pai fez. Um dia que eu estava numa chaca. Vamos nos transformar, né? Ai! Ai, gente. Se vocês não souberem, a capa dourada se libera junto com o Thor Dourado, tá? A primeira caixa que fica... Quer dizer, casa fica entre o litoral límpido e fontes salgadas. E a segunda... Eu já peguei aquela casa lá, então... Vamos agora para a segunda casa. Que eu não lembro direito onde fica, mas fica aqui. Mais ou menos aqui, entre essas duas casas. Eu acho que achei ali, ó. Ahhhh. Cadê a casa? Antes eu vou ver se é a casa de bruxa, não. Olha lá a casa de bruxa, meu irmão. Aqui, ó. Que é uma ilha do... Das indústrias de Strack. Strack, Strack. Ah, não sei. Ó, essa segunda casa. Ó. A segunda casa de bruxa. Se eu não me engano, a outra tá por aqui, ó. Ó, a outra tá aqui, ó. Vamos lá. Eu nem vou sair da partida dessa vez. Vamos... Mas caso tenha gente lá, antes de ir, vamos pegar uma vassourinha de bruxa, né. Andar por baixo dessa escada ou pegar um baulzinho, né. Só pra gente ficar... Relax. Sério. Eu só vou meter o pé, né. Eu não quero saber de nada não. Eu não quero saber de nada não, né. Eu vou meter o pé, meu Não quero saber de nada, não Não quero saber de nada, não, gente Vou meter o pé Vou meter o pé Não quero saber de nada Só vou meter o pé Não quero brigar com ninguém, não Só quero fazer minha missãozinha E mostrar a missão pra vocês Na verdade, não são casas de bruxas São barracos, né Mas com essa vassura de bruxa A gente vai muito rápido E ficou muito incrível esse setor dourado, sério Achei muito bonito Mas eu quero muito liberar o setor dourado Ó, gente, tá vendo esse avião aqui, ó Se, tipo, eu vou mostrar um easter egg pra vocês Esse avião tem um easter egg em cima dele É basicamente em cima dele Vamos pegar esse materialzinho aqui, né Vamos construir esse arbusto Estar aí, irmão, tá dando leg Ó, gente, só você construir uma escadinha aqui Você vem aqui Ai Olha só, gente, esse é o easter egg Esse é o avião do espectro Mas vamos logo pra casa de bruxa Porque eu sei Eu sei que você está aqui Já está quase chegando lá Mas é legal que o easter egg, né Sei que no castelo do coral tem umas conchas Mas não vamos perder tempo não Mas sério, gente Está muito bonito esse setor dourado Está muito bonito Mas sério, eu não quero brigar com ninguém não Não, 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 eu não quero brigar com ninguém não Eu sei que esse jogo aqui é de tiro Mas eu não quero matar ninguém não Só quero paz Só quero paz Opa, já chegamos, gente É, não É, eu não cheguei totalmente ali, né O mais difícil é consumir Itens lendários com uma sombra Esse é o mais difícil Ó, você só chega aqui e já completa a missão, né Mas vamos voltar pro lobby, né E eu vou mostrar o que eu ganhei, né Por ter fazido essa missão Assustos pendentes Voltem a partida com uma hora de usar É isso E essa fichação Muito massa Use uma tirolesa Calce dano com pistola Elimine sombras com um jogador E daí a penúltima missão é Elimine sombras com um jogador Sabe o lugar que tem mais sombras? Lá no... Ah, deixa aí nos comentários Calce... Use uma tirolesa Calce dano com pistola Vasco lhe uma entrega de suprimentos Esperando a partida carregar Esperando Espepeperando 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 A partida carregar Espepeperando A partida carregar o cara tá sem o corpo cadê o corpo do cara? mas sério, onde tá o corpo do cara? olha lá tá, o lugar que tem mais sombras é ali será que eliminar o mito das sombras vale? não sei, mas sério, ficou muito bonito o rastro de queda do bruto com o Thor dourado ele fica mais brilhante ainda mas nessa neblina ele fica meio ruim eu sei que o Thor tem outro machado só que bem maior esse pequenininho aqui quebrou e ele conseguiu um maior é tipo um machado normal só que é aquele lá de duas mãos na verdade o de duas mãos são dois machadinhos bem pequenininhos o de uma mão, que é o aquele grandão o gigantão vamos pegar a minha aqui rapidinho ah, eu quero mostrar aí pra vocês se vocês ainda não souberem aqui, ó ah, moleque o miausco vai tá voltando pro Fortnite a Tiritina também, né? porque eu achei uns galão escrito cabum com os coraçõezinhos muita cara lá tem mas eu sei que na temporada 2 quando ainda existe o Midas é, mas agora ele existe de volta vamos beber esse shieldão, né? pra gente já ficar já ficar com o shield pra gente já ficar com o shield a Tiritina também 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 É um problemão aqui, esse que é o problemão, muitas fundas, valeu pela munição. Corre, 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 eu vou correr, não quero saber de nada não, vou correr, bebeu meu chude, né, pra eu ficar, já, que tijão, sacanagem, 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 sacanagem. Meu Deus, que susto, vamos voltar pro lab, vamos voltar pro lab, gente, eu tipo, fiquei desesperado, tirando, e o cara veio por trás de mim e me matou, tipo, fiquei em pânico, gente, basicamente fiquei em pânico. Ah, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, opa, tá aqui dentro da minha arma, uma coisa bem legal. Tem uma roupa de Homem-Aranha, olha só como ela vai ficar em mim, olha só, fica muito estranho, mas vamos concentrar no jogo logo, opa, opa. Só falta um fantasma pra eu eliminar, daí a última missão é consuma os saques lendários como uma sombra, é só um que eu preciso consumir, tipo, espero alguém eliminar humidas, e basicamente eu elimino a pessoa que eliminou humidas, daí eu como... Na verdade eu fiz esse... Pra simular que eu tô comendo, mas muito rápido, porque o fantasma é ele, tipo, comendo desse jeito. Vamos lá! Haha, moleque, tipo, eu acho que a tempestade é parente do Thor, porque, tipo, a tempestade é a rainha da tempestade, o Thor é o rei do trovão. Mas, gente, qual que vocês gostam mais, a tempestade ou o Thor? Eu gosto mais do Thor. Mas qual que é o seu... Os prediletos, hein, gente? Mas tem que ser um dos dois, hein? Mas tem que ser um dos dois. Olha só, o Tony Stark ainda tá construindo esses... Tem um dos impulsores aqui, ó. Iá, iá, vão destruir tudo! Iá, iá, destruir tudo! Seria mais fácil em Equipe Tumulto, né? Mas em Equipe Tumulto, você não se transforma em uma tumba. Ó, eu botei a cor de arma Memória do Midas, porque é muito bonita essa cor e combina com as skins douradas, né? Mas agora vamos para... As ruínas. As ruínas. Com certeza lá eu já vou virar uma sombra logo no início, né? Porque eu sou, tipo, o maior noob da história do Fortnite, brincadeira. Eu consigo matar milhares e milhares e milhares de pessoas, mas uma hora é um mundo. Pra Pro Player! Mas eu também morro pra um bote. Vocês acreditam que eu morro pra um bote? Um bote! Muita covardia eu morrer pra um bote. Muita covardia. Muita, 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 muita covardia. Porque não faz sentido morrer pra um... NPC. Basicamente... Um bote é basicamente um NPC. Também é isso que irrita, né? Daqui só um sai vivo. Mas vai dar pra consumir o loot lendário, né? O saque lendário. Grande seu exército do Dormidas para... Muita covardia pra viver um bote. Wasa traz com tanta matina para viver um bom dia! Mas vai ter... Já consumiu o saque lendário Só tem que consumir Ué Essa cadeira aqui tá quebrada Mas eu queria muito que O meu tio, ele botasse o efeito de De cadeira caindo Explosindo tudo É um capota Ué, não ganhei nada? Ah, é saque lendário Num saque místico, burro É saque lendário Num saque místico, burro Chegou o embananoso Que eu nunca vi na minha vida Mais uma skin bem legal Vocês podem comprar por... Explosindo tudo Ai, vocês me lembram disso? Mais um consencar no jogo As ruínas... Não, não tenho que ir pra um screenjet Porque o screenjet é o... Ah, deixa pra lá Vamos para aquele screenjet Esse screenjet Que é o mais próximo que tem, né? Deixa eu ver se tem o mais próximo A parte da gente Não, aquele é o único próximo Mas, gente, antes de pousar lá Vocês sempre tem que pousar numa cidadezinha Pegar um multi Antes de ir pra lá, né? Porque lá é muito fácil você morrer Então, tipo, vou pousar aqui no lago da... Que quiser, é o menor borizado E eu vou pegar umas arminhas Não vou matar ninguém Só ir lá por esse screenjet Na verdade, eu vou vir nesse lugarzinho aqui Que tem um baú Quebrar aquilo ali e sair correndo Mas, se não der certo Eu pulo esse arbusto E eu pulo o outro Aí, mãe, ó Ah, pistolinha, né? Já dá Ó, moleque! Rá, consegui sair com uma arma, né? Mas, gente Sempre se escondam numa moita E também Peguem um shield E tomem aqui, né? Que é muito mais seguro Ó, que barra Sério que já tem alguém lá? Sério? Não, vou eliminar essa pessoa Vou eliminar essa pessoa Não vou descansar até eliminar ela Não vou descansar Até eliminar essa pessoa Não vou descansar até eliminar essa pessoa Agora não descansar até eliminar ela Sério? Ah, são duas São duas São duas São duas O que é Por que tem o seu papel assim? Por que tem o seu papel assim? Rá moleque! Rá moleque! Vai me se guingar, quer ver? Mas consegui eliminar o cara pelo menos. Agora cadê esses drones, meu? Cadê esses drones? Ah, místico. Sai daqui, bicho feio! Anônimo. Eu eliminei o Anônimo e ele me eliminou de volta. Mas é, gente, o Anônimo está sempre jogando. Está sempre jogando. Dia e noite, dia e noite. Ele não para. Basicamente ele não para. Tipo... O Anônimo não para de jogar de jeito nenhum. Olha o screenjet lá. Mas eu precisava estar vivo, meu. Ou ir para aqueles screenjet lá, ó. Que não vieram, que não foi ninguém para lá. Impressamento ou um barco mafragado ali? Um barco mafragado. Olha só que massa. Um barco mafragado, gente. Nossa, eu não consigo tirar esses drones. Mas é muito difícil alcançar. Mas por que o Anônimo tinha que estar nessa partida, gente? Por que o Anônimo tinha que estar... Aí, Anônimo, se você está assistindo esse vídeo, nunca mais me mate de novo. Entendeu? Entendeu? Entendeu direitinho? Tá bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Então, se vocês gostarem, deixem bastante like e se inscrevam no meu canal. Tchau. Tchau.